O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, revogou a prisão preventiva de uma vendedora ambulante acusada de furtar um celular em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A prisão foi substituída por quatro medidas cautelares diversas, como apresentação mensal em juízo, proibição de mudança de domicílio sem autorização judicial, recolhimento domiciliar no período noturno e proibição de contato com as pessoas envolvidas no delito. De acordo com o auto de prisão em flagrante, a ambulante teria se aproveitado da distração do cliente de um bar para furtar o celular. Após a abordagem policial, ela jogou no chão um aparelho que foi recuperado pelo proprietário. Segundo os policiais, a mulher resistiu à prisão e bateu com os pés na viatura, quebrando o vidro traseiro. O flagrante foi convertido em prisão preventiva. Após a negativa de uma liminar que pedia a liberdade dela no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a defesa da ambulante alegou ao STJ que a situação narrada não justifica a medida extrema da prisão preventiva. Ao analisar o caso, o ministro Jorge Mussi reforçou a compreensão de que a prisão preventiva deve ser empregada apenas excepcionalmente, como última opção para garantir a ordem pública. Para ele, mesmo considerando o potencial lesivo das infrações, as medidas cautelares diversas da prisão são eficazes e suficientes para resguardar a ordem pública, especialmente considerando que a ambulante tem condições pessoais favoráveis, sem antecedentes criminais e é mãe de três crianças, entre elas um bebê de 10 meses em amamentação. Música